Todo mundo só fala nessa faca. É cuteleiro, é gaúcho de tudo que é canto do Brasil. Gente, é inacreditável como essa faca se tornou famosa. Então, falando na história da faca Mano Lima. Certa vez, quando o Mano Lima já estava sendo o garoto propaganda da Cusco, a Cusco visitava o Mano Lima para fazer aquelas sessões de fotos e tal. E aí, eles fazendo um churrasco, eis que chega o Mano Lima com um baú de facas. Conversa vai, conversa vem, Mano Lima mostra todas as suas facas do seu baú. E no fundo desse baú ele mostra uma faca que já estava meio defeituosa, mas era uma faca que tinha as funções alambrador. Ou seja, era uma faca que tinha essa função que essa aqui tem, ó. Que quando mexe o cabo, ó, nesse lugarzinho aqui, ela corta arame. E aqui, ó, dá pra passar o arame nesse buraquinho, ajuda a torcer. Enfim, surge essa faca, muito parecida com essa aqui, do fundo do baú do Mano Lima. E aí o Mano Lima contou que foi uma faca que nunca mais havia sido produzida e que ele havia ganhado do pai dele. O Benazir e a equipe da Cusco se apaixonaram pela história, se apaixonaram pela faca e viram aí uma oportunidade de trazer de volta à vida a faca que o Mano Lima mais gostava, a faca do pai do Mano Lima. Então, eles fabricaram a faca alambrador com a assinatura do Mano Lima. O mais legal dessa faca, e que talvez seja um dos principais motivos dela ser tão cobiçada hoje em dia, é que ela é numerada. Gente, nem todo mundo te conta isso, mas ela é numerada. E eu vou te mostrar, para que tu esteja enxergando aí. O fato dela ser de aço carbono 10,70 e espessura 3 milímetros permite que tu corte lenha, que tu corte coisas mais duras, que tu bata em osso e tudo mais. E com certificado da Cusco, gente, certificado assinado a punho pelo Mano Lima. Olha a trabalheira que o Mano Lima teve. Incrível, gente. Olhem só. Legal, né? É uma faca que ela vem em dois tamanhos. 11,5 polegadas, que é essa que eu estou segurando. Em 13,5 polegadas. Olha aí a diferença entre as duas facas. Ela vem em caixinha, bem bonitinha. Vou te mostrar aqui. Não é simplesmente uma faca, gente. É uma faca que traz de volta à vida a história do Mano Lima, a relação dele com o pai dele, que ensinou ele o sistema alambrador e de usar a faca e traz de volta a possibilidade dos gaúchos a campo terem na sua cintura um instrumento de trabalho. Então, quando o Benazir me contou essa história, eu fiquei muito emocionada em saber desse gaúcho, de fato, que é o Mano Lima e dessa história maravilhosa que a Cusco resgatou e patenteou através de uma faca. Eu acho que até agora foram fabricadas pouco mais de mil unidades e essa exclusividade da numeração faz com que você tenha algo único para o resto da vida, que com certeza vai valer muito um dia, né? A gente pensa. Só tu vai ser dono da faca número 42, por exemplo. Então, qualquer dúvida, tu pode pesquisar no www.ranchigaúcho.com.br que as facas estão lá para tu adquirir. Tá bom? Obrigada por me acompanhar. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais da história da famosa e cobiçada Faca Mano Lima Campo. Até mais!